E o Coritiba conquistou ontem o primeiro ponto como visitante no Campeonato Brasileiro. 1x1 contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Por outro lado, o Coritiba viu aumentar o jejum de vitórias. Agora já são 14 jogos sem saber o que é vencer. Resultado bom por ter pontuado fora de casa contra um concorrente direto ou resultado ruim pelo cenário, um time que não vence já há mais de três meses? Quem se destacou? Quem mandou mal ontem na Arena Pantanal? Tudo isso a partir de agora aqui no De Olho no Jogo. Conteúdo começando pedindo como sempre a sua inscrição aqui no canal. Novo objetivo do De Olho no Jogo chegar a 10 mil inscritos ainda durante o Campeonato Brasileiro 2023. Meta batida, sorteio de uma camisa do Atlético, uma do Curitiba, uma do Paranaclube. Para todos vocês que curtem aqui o canal, ajudam o De Olho no Jogo a seguirem crescimento dentro do YouTube. Sempre falando dos times aqui da capital paranaense. Então conto com a sua contribuição, conto com a sua colaboração para poder também retribuir o carinho de todos vocês com camisas do Coxa, do Atlético e do Paranaclube. Bem, para falar de Cuiabá 1, Curitiba 1, o primeiro ponto vai ser passar pela escalação do Curitiba. De novo, Antônio Carlos Agu manteve ali a sua diretriz, a sua linha de pensamento, mas tinha algumas modificações. Por exemplo, na zaga, Kucevic aberto pela direita, Henrique centralizado, Bruno Viana pela esquerda. Tendo ali Natanael e o Jamerson, fechando ali a linha de cinco quando necessário. No meio de campo, tinha Caio César e o Bosquilha abertos pelos lados, com Lisieiro e Bruno Gomes por dentro. E o Robson ali atuando como homem de referência do Curitiba, um ataque de maior mobilidade. Em muitos momentos, Caio César e Robson ficavam juntos como dois atacantes. O Bosquilha atrás deles ali, sendo armador, já uma espécie de 3-5-2. Então tinha essas variações na equipe Coxa Branca ontem, mas a ideia inicial postada ali no 5-4-1 do técnico Antônio Carlos Agu. Só que o jogo começa já com um vício, né? Porque com menos de 3 minutos de partida, o Cuiabá abre o placar. Um lance em que o Fernando Sobral recebe a bola pela direita do Jonathan Cafu. Bate cruzado. O Gabriel tá posicionado esperando o cruzamento. Quando volta ali e tenta fazer a defesa, já era tarde. 1-0, Cuiabá. Um lance que, pra mim, configura erro do goleiro Gabriel por conta ali de posicionamento. O Curitiba teve bastante dificuldade pra ser agressivo na primeira etapa. Não conseguiu jogar bem. E o Cuiabá era a equipe que tinha ali o domínio das ações. Não foi tão perigoso assim. Não criou tantas situações. Mas era a equipe que era ligeiramente superior no primeiro tempo. Pra gente ter ideia, o Curitiba finalizou a primeira bola com 15 minutos de jogo. No lance do Bosquilha, a bola passou ali relativamente próximo. O cruzamento da direita. O Robson tentou uma bicicleta. Não conseguiu na sobra. O Bosquilha bateu. A bola foi por cima do gol. O Curitiba ficou mais com uma bola, mas não conseguia produzir. Não conseguia ser agressivo contra a meta do goleiro Walter. Que fez uma defesa ali no primeiro tempo. No chute do Nathanael, já no finalzinho. Ele conseguiu defender sem maiores sustos. Então, no geral, não foi um bom primeiro tempo do Curitiba. Só que no segundo tempo, o jogo muda. Um pouco de característica, né? Porque quem marca um gol cedo é o Curitiba. Cobrança de escanteio. Jogada, saída curta ali no escanteio. Jogada envolvendo o Nathanael e o Bosquilha. Cruzamento do Bosquilha. Robson, praticamente, ali na pequena área. Cabeceia. A bola passa por baixo ali do goleiro Walter. Um a um. E aí, muda de novo, né? O cenário da partida. O Cuiabá precisa agredir mais o Curitiba. Fica um jogo mais aberto. E o Curitiba consegue ter boas situações. Finaliza até mais que o Cuiabá na etapa final. Então, um jogo ali que, no geral, acaba tendo um placar de um a um. É justo, na minha visão. Antes da gente falar do Caio, vou passar aqui pelos destaques da partida, tá? Por parte do Curitiba. Destaques positivos. Bosquilha, pra mim, partidaça do Bosquilha ontem. Melhor jogador em campo, na minha visão. Conseguiu finalizações perigosas. E ainda foi quem deu a assistência para o gol do Robson. O próprio Robson é um jogador ali que também merece ser destacado, né? Porque é um jogador que tem muitas limitações técnicas. Tem, mas é um cara de muita entrega. E tá marcando gols. O Cuiabá não vem fazendo muitos gols. Não pode abrir mão do Robson neste momento da temporada. Aí, o Bruno Viana. Bruno Viana, pra mim, o melhor jogador do sistema defensivo do Curitiba. Vem crescendo de rendimento sobre o comando do Antônio Carlos Zago. Longe de ser brilhante. Na minha visão, não paga o valor investido nele. Mas temos que ser justos com o cara, né? Quando jogou mal, foi bastante criticado. Neste momento que vem sendo seguro, merece também ser lembrado. Merece também ser elogiado. Destaques negativos por parte do Curitiba. Não gostei do jogo do Bruno Gomes e nem do jogo do Kusevich. Além disso, tem também a situação envolvendo o Gabriel, né? Como coloquei, um gol bem no início da partida mudou muito o rumo das coisas. E era um gol fácil de evitar ali. Um gol que foi uma falha dele, na minha visão. Pra fechar o conteúdo, Caio César. Uma pena, né? Ter, quando foi titular do time, teve esse mal-estar ainda no primeiro tempo. Desmaiou. Deu um apagão ali no garoto, no Prata da Casa. Foi levado ao hospital. Tá em observação. As informações que chegam ali por parte do clube. De que tá tudo bem. Tá recuperando. Já se comunica. Acreditam que logo terá alta. E vem pra Curitiba aí pra ficar em observação. e depois seguir trabalhando. Mas aqui na capital paranaense, junto com seus familiares e colegas ali de trabalho. Uma pena aí a situação do Caio. Mas que bom que aparentemente foi só um susto. Tá tudo bem com o Prata da Casa, coxa branca. Pra fechar, kto.com. Acessa lá, faça o seu registro. Use o cupom de olho. Tudo junto, tudo maiúsculo. Você ganha 20% de bônus. Domingão de Campeonato Brasileiro. Vou deixar aqui uma dica pra vocês. Atlético Mineiro e Palmeiras. Ambos marcam. Botafogo e América Mineiro. Gol do Botafogo. Internacional e Bahia. Gol do Internacional. Essa combinada paga 2,53 pra 1. Você vai lá, deposita quinzão, que nem eu fiz. Tem R$ 38,00 de retorno na kto.com. Acessa lá, faça o seu registro. Use o cupom de olho. Você ganha 20% de bônus. Não fique fora dessa. Voltaremos aí durante a semana com um conteúdo especial sobre a SAF do Coritiba. Dia 31, tem a Assembleia no clube pra aprovação ou não do acordo com a Tricorp. E aqui no De Olho no Jogo faremos um conteúdo apresentando os pontos, principais pontos aí da Sociedade Anônima do Futebol, esse acordo com a Tricorp envolvendo o Coritiba. Um abraço a todos e até mais.